A Câmara, em primeiro lugar, mora aqui o que é que se diz ali, que é o primeiro deputado que é o dia de 2004, gente do Oeste, diretamente da Câmara de São Pedro, que era de ser parte, porque era outro Presidente, que está lá, sempre a oferecer direção de São Pedro, sempre a tira direção de São Pedro, na matura dos negros, e o nosso Presidente. Como é que a terceira área, chamo-me de mensagem com um exemplo. Porquê que isto tem de dizer que isto é fazer nada? Ah, chamo-me de mensagem para dizer, esta obra ali na São Pedro, quem é que tem de fazer? Quem é que tem de fazer? Quem é que tem de fazer jardim infantil? Ah, aquela igreja, que é que tem de ser feita, feita pela Câmara Municipal, e pela Asa, e pela outros patrocinadores, mas Câmara é a tira principal, que vem dentro da Pujero, que vem dentro da Pujero, que vem o que todo mundo esperava, de Londres, 2, Tego Calderón, outra esquina, outro Sasson, Saranãnen Reggaetor. Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser E a punga o golpe, a guaiate rompe monte Muitos frontes e depois não aguanta o golpe Dizem que é púgalo, é a cruz Eu te tenho por pouco, guaiacol Com um cigarro mentola, me favor Devolver o encendedor, vamos lá maña Conmigo não pensa bailar, vem e baila Para perder a cocina, está lucido Está como desvanecido, está mordido Com meu fote mal parido, en las latas Parate de las butacas, dime guapa Para zambulirte la ñaza Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser Mas não foi mal a fé, sei o que tinha que ser Tante mais que um patinho Com a swing Quédate de magazine Aponta, mas não se impara Corillagem, agravale Estranjero e local Eu sou o que lhe ensina como é que se faz Isso é passo a passo, minha Vámonos por fase Simplicita, dale coca almona Não venda com sueño Azúcar, lola O que eu tenho para ti São uvita, sem pepita Lírica mortal, maciza É a diagem Porque é que ela faz Que ela asusta Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Por Kiki. Bien, bien. ¿No serás marica?